Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre as vanguardas europeias. Falo hoje sobre o cubismo, esse movimento que ocorreu na França entre 1907 e 1914, tendo como principais representantes Pablo Picasso e Georges Braque na pintura e Apoliné na literatura. No cubismo, os objetos não são representados em sua aparência real, já que uma das características das vanguardas europeias é a ruptura com a arte acadêmica. As formas da natureza são representadas através de figuras geométricas, ocorre a decomposição dos objetos em um mesmo plano, de forma que ele possa ser visto por diferentes ângulos ao mesmo tempo. Portanto, as características principais do cubismo é a geometrização da realidade e a sobreposição de planos. Há uma fase inicial do cubismo com Cezane, que já usava as figuras geométricas. Essa fase é chamada de cesaniana ou cesanista, mas o cubismo se fortalece nas fases analítica e sintética com Pablo Picasso e Georges Braque. No cubismo analítico, nós temos a fragmentação dos objetos, de forma que eles tornam-se quase que irreconhecíveis. Dá-se preferência pelas cores bege, cinza, castanho. Essa fragmentação ocorre para que o espectador possa ver esse objeto através de diferentes ângulos em um mesmo plano. Como o próprio nome sugere, se dá através de análise, que é o mesmo que separar, fragmentar. Já no cubismo sintético, ocorre a síntese, como o próprio nome também sugere, síntese, que tem em sua origem o prefixo grego sim, que significa simultaneidade. Então, enquanto o cubismo analítico separa, fragmenta, para mostrar o todo através das partes, no cubismo sintético, ocorre um processo inverso. Há a técnica de colagem, como o prefixo já sugere, simultaneidade. Então, vários elementos do cotidiano são integrados às obras de arte e dá-se preferência por cores mais fortes, cores mais vivas. Na literatura, nós temos a poliné, os poemas que sugerem imagens. Há uma ruptura com a forma tradicional de poema, organizado em estrofe, em versos. Então, há uma aproximação entre poesia e artes plásticas. Na literatura modernista brasileira, nós temos influência desse movimento de vanguarda. Temos na pintura também grandes nomes do modernismo que foram influenciados pelo cubismo, como Anitta Malfatti, Dica Valcante, Tarsila do Amaral. E na literatura Oswald de Andrade, eu vou ler um trecho da obra A Memória e Sentimentar, de João Miramar, para observarmos as características do cubismo presentes na literatura. Esse fragmento é o episódio 8, Fraque do Ateu. Saí de Dona Matilde porque Marmanjo não podia continuar na classe com meninas. Matricularam-me na escola, modelo da artira de quadros nas paredes, alvas, escadarias e um cheiro de limpeza. Professora magrinha e recreio alegre, começou a aula da tarde, um bigode de arame espetado no grande professor, seu carvalho. No silêncio, tic-tac da sala de jantar, informei mamãe que não havia Deus porque Deus era a natureza. Nunca mais vi o seu carvalho que foi para o inferno. Esse foi um trecho da obra A Memória e Sentimentar, de João Miramar. Vejam que aqui diferentes momentos da vida do narrador são apresentados através de flashes da memória. Isso não se dá de forma organizada, não tem uma sequência, não tem um encadeamento. Isso ocorre em toda obra. Essa obra também rompe com a estrutura alineada, narrativa, rompe com a barreira que há entre gêneros textuais, pois é uma obra composta de diferentes gêneros. Então, essa obra nos faz lembrar a técnica de colagem do cubismo, já que diferentes momentos da vida do narrador-personagem são apresentados aqui, trazendo essa ideia de simultaneidade. Então, isso foi um pouco a respeito do cubismo, esse movimento de vanguarda que tem como características principais a sobreposição de planos e a geometrização da realidade. No próximo vídeo, eu falarei a respeito de outro movimento de vanguarda europeia.